Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao grande canal Coisa Nossa, comigo de volta aí depois de um hiato. A gente tava com saudade já. Ah, não mente pra mim, Diego. Tamo junto. Já quero começar dizendo que tem novidade aqui, tá? Não sai do vídeo, pelo santo amor de Deus. Hoje vamos fazer produção musical especialíssima pro novo Guaraná Zero. Não sei ainda como é que vai ser, não faço a menor ideia nem do que é o sample. Vou descobrir tudo agora e tem o desafio aí de fazer isso em uma hora. Inclusive, você vai descobrir agora o sabor do Guaraná Zero, né? Muito bem colocado, tá, Diego? Vou colocar até perto do microfone aqui. Vou te pedir pra fazer um bordão novo, né? Vou provar e o que sair da minha boca vai ser a verdade, né? Cara, eu vou ser bem honesto. Isso aqui só parece a Guaraná Normal, cara. Guaraná Zero é igual a Guaraná Normal, só que zero. Bom, antes de mais nada, dá um like aí, né? Por me convidarem de volta, pelo amor de Deus, porque senão vai que nem me chamam de novo. Vamos lá, rapaziada. Eu tenho que ver aqui o jingle antigo aí, né? Esse é um comercial novo. Tá, esse é o comercial novo. Que usa uma versão do jingle antigo. Tá, e aí eu tenho que então sampliar isso. Eu tenho que pegar isso e transformar isso numa música nova. Isso, 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 isso. Como é bom te ver, você chegou na hora H. Adoro pizza com Guaraná Zero. Gente, gente, não rima. H rima com Guaraná. E esse aqui é o novo Guaraná Antarctica Zero. Eu já tô tendo ideias. Vamos tentar, né? Como é bom te ver, você chegou, como eu te quero. Adoro pizza com Guaraná Zero. É tanto sabor que nem parece zero. A música é muito boa. O problema é que ela é um jingle minúsculo. Eu tenho o que aqui de espaço de música pra usar mesmo 10 segundos menos? Tem uma versão mais completa dessa música. Procura aí no YouTube. O sucesso está de volta. Eu não vejo a hora de te cortar, te ver mais uma vez, saborear meia mussarela, meia lítio calabresa. Tá gravado numa fita VHS, cara. Ó, esse aqui parece HD. Achamos. Beleza, rapaziada. Tamo aqui então com os dois samples já baixados no FL Studio. Tem um sitezinho chamado Vocal Remover. E o que ele vai fazer vai ser retirar o vocal dessa música, retirar os drums, né? As baterias. Retirar o baixo e retirar a melodia. E separar em quatro faixas. Moana! Eu não acredito. Se liga aqui, ó. Aqui a gente tem só as baterias, né? Drums. Aqui a gente tem o baixo. Caramba! Fica limpinho, cara. E aqui a gente tem os locais. Eu não vejo a hora de te cortar e ver mais uma vez. Ele pegou o efeito do... E aqui a gente tem a melodiazinha de fundo. Ele consegue reconstruir uma boa parte, só que como tem vocal e tudo por cima, ele ainda fica com essa qualidade meio abaixo da média, né? Agora é que vem o problema, cara. A parte... A parte não tão interessante. Que é... Vamos tentar achar um loop disso daqui, né? A gente vai tentar fazer isso ficar sendo repetido sem que tu perceba que repetiu. Eu vou pelos drums aqui, eu vejo onde eles iniciaram, que é aqui, que eles fazem um pum. Aqui ele já luparia, ó. Então vamos cortar isso aqui. Isso daqui por enquanto não deixa pequenininho. Vamos ver se ele já lupa. Eu não vejo a hora de te cortar. Eu não vejo a hora de te cortar. Tá lá. Aí agora tem que arrumar o BPM só, que é as batidas por segundo. Vocês já vão saber o que isso daí faz. Batidas por minuto, desculpa. Só vou esticar isso daqui tudo. Essa é a parte técnica e chata aqui. Não importa muito pra vocês. Quando eu fizer isso aqui, ó. Tá diminuindo ali aquele outro negocinho porque eu não coloquei esse stretch aí. Então ele vai... Eu... Aí se eu colocar muito rápido o BPM, ele vai ficar assim, ó. Eu não vejo a hora de te cortar. Vamos diminuir isso aqui um pouquinho pra um centímetro. Eu não vejo a hora de te cortar. Tá lá. Uma prática que eu costumo fazer também é trocar um pouquinho o tom disso daqui. Eu não vejo a hora de te cortar. Aí vamos esticar isso aqui, ver se ainda tá no tempo até o fim. Eu não vejo a hora de te cortar e ver mais uma vez saborear. Vamos tacar então esse vocal lá pra camada 10. Vamos tentar dar uma picotadinha nele, alguma coisa assim. Lembrando, rapaziada, eu não sou produtor, tá? De forma alguma. Qualquer produtor aí do chat já deve ter percebido isso. O chat? Eu tenho o costume de chamar chat por causa dos comentários. O pessoal dos comentários já deve ter percebido aí. Você viu era sídolo de produção musical, deve estar se coçando aí por eu fazendo isso daqui, ó. Tô pensando em alguma coisa que seria legal. Tá. Agora vamos vir com uns drums aqui, super, ultra, mega básicos. Aqui temos uns kicks, que são... Como é que é o nome disso em português? Quando tô... Pô, é o bumbo. Então vamos pegar esse sonzão aqui, ó. Tá lá ele. Não esperem tirar nenhuma noção de música disso daqui, hein? Já tô falando. Deixa eu pegar uma caixa aqui agora da bateria também. Tá lá. Tô tentando fazer o mais rápido possível um beat básico de hip hop aqui. Que é a única coisa que eu sei produzir. Eu não preciso ficar explicando por que que tá ficando ruim. Tá aqui. Copia isso aqui 900 vezes. Aqui no fim faz um tchan só pra ficar legal. Tá, agora a gente abaixa o volume disso daqui bastante. Oxi! Programa boa. Diminui um pouquinho a frequência dos agudos disso daqui, que tá batendo muito forte. Tá. Beleza. Acho que é isso. Acho que temos uma pattern funcionando aqui. Só tenho que aumentar um pouquinho alguns volumes. Esse kick aqui tá morto. A gente vem aqui, ó. Faz assim, ó. Um pouco menos, talvez. Beleza. Beleza. Ó, a diferença dos drums. Os drums deles estavam pra cá. O nosso já tá mais pra cá. Vamos duplicar isso aqui algumas vezes. Ainda tem que dar um jeito de encaixar esse teu fim aqui, né? E o problema é só um. Esse programinha que eu uso, ele não deixa tirar mais do que uma voz por dia. Deixa eu ver o que eu posso fazer só com isso aqui. Você pode incorporar na letra, então. É, talvez. Ou eu consigo remover aqui. Cara, acho que tu consegue. Agora, rapaziada, eu vou puxar um presetzinho que eu tenho aqui. Ou seja, um monte de coisas já feitas antes. A parte de vocal, né? Aí no que eu falar aqui, vocês vão ouvir minha voz dentro do programa, ó. Alô. Ai. Mandei os arquivos aí, tá? Beleza. O que talvez daria pra fazer seria isso daqui. Vai lá. Agora é só desligar esses drums aqui de cima também. E acho que é isso aí, cara. Qual que é o próximo passo? O próximo passo talvez seria fazer já uma letra pra cima disso daqui. Também posso separar esses patterns aqui em vários pedacinhos. A gente dá um split by channel aqui. Eu tenho separadamente as coisinhas que eu preciso. Aumenta o número de camadas, mas daí eu posso começar só com o hi-hat, né? Só com o... Chimbal? Acho que é assim que chama em português. Can't speak English. Começaria assim. Repete essa partezinha aqui várias vezes. Pra gente dar essa daqui. Pra gente dar essa daqui. Já que ele não acaba de falar o zero. Tá fazendo um zé, 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 zé. É isso aí. E aí a gente lupa isso aqui também. Puxar um open-hatzinho aqui. Só pra fazer aquele... É, isso é meio horroroso. Vamos ver se isso aqui é melhor. Tá, isso aqui já é mais negócio. Um problema. Vocês vão parar de me ouvir pelo meu microfone. Porque vocês vão ter que me ouvir por aqui. Então calma lá. Tá ligado? Aí tu bola uma letra aqui em cima disso. E eu acho que vai dar bom. E essa é o novo sabor de Guaraná. Deixa eu dar uma pausa aqui pra tomar meu Guaraná. Porque eu de fato tô com a boca seca agora aqui de não tomar. Eu sabia que o problema ia ser mais a letra. Eu devia já ter deixado uma letra pré-pronta. Sabe quem pode ajudar? Nosso amigo Chate PT. É verdade. Eu quero uma letra de um rap sobre o novo Guaraná Zero. Cara, ele tá me escrevendo fogo aqui, tá? Tá cuspindo barras e barras, tá? Ele escreveu umas coisas aqui que não sei muito bem se... Olha isso. Guaraná Zero. Na garrafa, que impacte. Momento literário. No beat quente, no flow afiado. Chegou Guaraná Zero. Sabor Nanand. Mudou Guaraná pra Naná Zero. Pode ser, né? Eu acho que também pra rimar com o Zero, no primeiro a gente consegue dar um jeitinho. Então ao invés de no beat quente, podia ser no beat que eu quero. No flow afiado. Chegou Naná Zero. Sabor... Eu ia dizer diferenciado, mas também não é diferenciado. É um sabor igual ao original, só que Zero. O sabor mais amado. Pode ser. Então cola com a gente no som na bebida. Guaraná Zero. Vai ter que ser o Naná Zero de novo. Pode? Pode. Naná Zero na vida. É a escolhida. Sem peso, sem culpa. É sabor, é energia. Esse rap do Guaraná. Vibe infinita. Vamos ver se isso cabe. Yeah. Yun Lee. Com Mano Diego. Coisa Nossa. 2023. Vai. No beat que eu quero. No flow afiado. Chegou Naná Zero. Sabor mais amado. Sem açúcar no pique. Acelera o passo. Zero caloria. O sabor que eu abraço. Então cola com a gente no som na bebida. Naná Zero na vida. É. Essa segunda parte ela é complicada, cara. Guaraná é uma palavra especialmente longa, né, cara? No rap do Naná a vibe infinita. No beat que eu quero. No flow afiado. Chegou Naná Zero. Sabor mais amado. Sem açúcar no pique. Acelera o passo. Zero caloria. O sabor que eu abraço. Então cola com a gente no som na bebida. Naná. Naná. Travei. Então cola com a gente no som na bebida. Naná Zero na vida. Escolhida. Sem peso. Sem culpa. Sabor. Energia. No rap Naná. A vibe infinita. Yeah. No rap Naná. A vibe infinita. Nito. Ah, ah. A vibe infinita. Ah. E a gente pode puxar alguma coisa daquele finzinho lá que a gente queria usar também. Talvez pra colocar aqui. Vamos descobrir. Dava pra usar isso aqui de início também, né? Como é ponte vivo? Se chegar com o meu te quero. Adoro pizza com o Guaraná Zero. Le, 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 le. Como é ponte vivo? Se chegar com o meu te quero. Você fala muito maior, na verdade? Coisa nossa. 2023, vai. Ah, esses drums é que tão horrível. Eu odeio esses drums aqui. Sem peso, sem culpa. Sabor, energia não. No rap na na vibe infinito Tá, acho que já tá cobrindo um pouquinho melhor o espaço que tinha antes Aí aqui a gente pode pegar aquela mulher falando lá no fim e colocá-la aqui Na vibe infinito Yeah Se eu tivesse falado mais pausadamente, seria melhor falando Nem parece zero Canta você isso Pode ser né cara Yes Como é que a frase inteira dela é tanto sabor que nem parece zero né Isso No rap na na vibe infinito É tanto sabor que nem parece É tanto sabor que nem parece É tanto sabor que nem parece zero É o que tem pra hoje cara Mesmo sem culpa, sabor, energia no reino na na vibe infinito É tanto sabor que não parece É tanto sabor que não parece É tanto sabor que nem parece zero Isso gravou? Gravou, tá lá embaixo Gravamos de criar o hit do verão? Aí é uma palavra forte né Chamar de hit do verão, hit assim, não sei Mas ó, posso aumentar o reverb aqui e ficar bem Uou 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 Goiâniaaaaa Deixou um pouquinho mais radinho assim ó Meio radinho vibes Quando terminar, a gente tem que dar um play de início ao fim e você não querer mexer mais. Isso é muito impossível, cara. Pronto, tá feito, tem um minuto. Como é ponte vivo, se chegou, como eu te quero, adoro pizza com guaraná zero, bebo, bebo. Como é ponte vivo, se chegou, como eu te quero, adoro pizza com guaraná zero, bebo, bebo. No beat que eu quero, no flow afiado, chegou ananá zero, sabor mais amado, sem açúcar, no pique acelera, upa, zero calor e o sabor que eu abraço. Acho que é isso aí, cara. Falta um nome, né? Eu acho que um bom nome seria nem parece zero, né, cara? Pô. E é verdade, gente. O guaraná zero não parece zero pra mim. Se você quiser saber se é verdade ou não, experimenta. Se você curtiu esse vídeo, pelo amor de Deus, manda aquela de sempre, likezinho, se inscreve aí no canal, se é que você já não é inscrito, provavelmente você é, você deve ser, você deveria ser, pelo menos. E comenta aí embaixo se você quiser que eu volte aqui e faça isso daqui com o bife daí, né, meu produtor de verdade, meu amigo também. E coloquem essa música pra tocar em alguma festa no verão de vocês. Coloquem. Coloquem e mandem vídeo pro guaraná aí, pro Coisa Nossa. Onde é que eles podem mandar pro Coisa Nossa? Ah, se viram. Cavalo. Beijão e até a próxima. Like.